Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer aqui um tour pelo meu bullet de ouro de 2019 Foi um dos vídeos mais pedidos, com certeza E esse ano vocês vão ver um bullet bem diferente do ano passado Aliás, se você ainda não assistiu, já tem um tour no meu bullet do ano passado Eu vou deixar ele linkado aqui no card Então, deixe seu like se você gosta de vídeos sobre bullet journal Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E também quero convidar vocês a me seguirem no Instagram Lembrando que além do meu perfil pessoal, eu também tenho outro perfil exclusivo Pra postar conteúdo sobre bullet journal, então me segue lá nos dois Eles vão estar linkados aqui embaixo e eu vou estar esperando vocês, tá? Então vamos começar Esse aqui é o meu caderninho que eu usei em 2019 Pra você que gosta desse assunto de bullet journal Eu quero fazer um convite, aproveitando esse vídeo aqui No dia 9 de janeiro eu vou fazer uma aula online e gratuita sobre bullet journal O link pra você poder se inscrever nessa aula e não perder vai estar aqui na descrição Então vai lá, se inscreve E eu te vejo no dia 9 com dicas imperdíveis sobre bullet journal, tá? Pra gente começar o ano com tudo Então vamos começar Esse meu caderninho aqui, ele é da Gravitando Ele não tá mais disponível à venda Até entrei em contato com a loja que eu queria comprar um pra esse ano E não tinha mais Esse aqui eu comprei, paguei, eu acho que foi 40 e poucos reais Não me lembro direito Mas não foi caro não, teve um precinho bem ótimo e eu gostei bastante desse caderno Na cap ele tinha um efeito holográfico assim que não tá aparecendo tanto E como vocês podem ver ele tá bem detonadinho Tá manchado, mas isso significa que eu usei bastante, né? Então assim que a gente abre A gente já tem aqui no início o meu calendário Aliás, tem vídeo aqui no canal sobre todo esse planejamento Os vídeos vão tá aqui no card pra vocês assistirem, tá? Não vou conseguir colocar todos porque tem um limite que o YouTube coloca Depois a gente vem aqui com a minha página de metas Algumas delas eu não concluí Mas eu tô muito feliz que muitas delas eu concluí Eu devo isso ao bullet Depois a gente vem aqui com o meu planejamento futuro Com a visão geral do ano Eu praticamente uso essa página aqui pra colocar feriados Ou aniversários também Mas é outra página que não sei ainda se eu vou usar E como eu vou usar no ano que vem Eu quero achar uma forma de adaptar a minha rotina, sabe? Depois aqui a gente vem pro meu controle de leitura da Bíblia Que no início do ano eu comecei a ler E como podemos ver eu não terminei ainda Falta alguns capítulos, mas eu li bastante E aí a gente começa no meu planejamento de fevereiro Porque o de janeiro deu ruim Eu fiz num outro caderno que manchou tudo Aliás, tem vídeo no canal também Então nesse caderno aqui começa em fevereiro E tem todo o meu planejamento do mês Eu adoro essa página aqui que eu sempre fazia nos meses Pra anotar ideias Planejamento semanal E aí esse ano eu decidi usar muito mais o bullet Como um sketchbook pra treinar lettering Ilustrações e coisas desse tipo Então tem vários letterings espalhados durante o ano Esse aqui é o desenho que eu fiz Inspirado no vídeo da Nanats Inclusive o vídeo que ela reagiu e tudo mais Enfim, é um desenho dela na verdade Que eu segui o vídeo Gravei vídeo aqui pro canal também fazendo Pra quem quiser assistir Aqui temos uma página branca Eu não sei porquê E depois aqui a gente volta com o meu planejamento do mês Nesse mês aqui Eu tentei fazer tudo meio inspirado em planetinhas e tal No mês de março De novo com lettering E o mais legal é que eu consigo ver a evolução dos meus letterings No decorrer do ano Então foi o que eu mais gostei de ter feito tantos Durante o ano no bullet Ó, eu fiz vários mesmo Durante todo o ano De vez em quando eu deixei uma página em branco Eu não sei porquê, mas ok Depois aqui vem o meu planejamento de abril Como a gente pode ver Eu tava meio fissurada em planetinha e coisas desse tipo Então de novo tá inspirado nesse tema Essa página aqui foi a Nanates Que fez no meu bullet Quando a gente gravou vídeo juntas Então é a única página que tem aqui Que não fui eu que fiz Obviamente o planejamento é meu, né Mas a decoraçãozinha foi ela que fez Na verdade a gente fez juntas, né E aí aqui veio uma programação que eu inventei pro canal Tipo um calendário de postos Até que deu certo, mas eu nunca mais fiz Aqui é minha página de ideias Aqui também um outro planejamento que eu fiz É inspirado num livro que eu li Não lembro se eu fiz vídeo dessa página Que eu se poste no Insta, tá Qualquer coisa você me segue lá Inclusive tem o MyJournals Que é o meu Insta só sobre bullet Você pode seguir lá pra pegar várias referências E dicas e tudo mais Eu tô surpresa com a quantidade de letter Nossa, esse aqui ficou horrível, né Eu simplesmente peguei a caneta e fui fazendo de qualquer jeito Mas tudo bem, não tem problema Aqui vem o planejamento de maio Foi um dos meus favoritos Eu fiz inspirado nos anos 90 Porque eu faço aniversário em maio Então eu nasci nos anos 90 E aí tem tudo a ver comigo, entendeu E eu achei que ficou muito fofo É um dos meus favoritos Planejamento da semana E eu reparei que durante o ano Vocês vão ver que tiveram semanas Que eu não fiz o planejamento Mas tá tranquilo também O bulletin adaptável Essa é a grande vantagem dele, né Não tem problema se numa semana A gente não quiser planejar E na outra quiser É só ir fazendo Aqui é na semana do meu aniversário Por isso eu fiz com esse tema Então não teve nada a ver com Os anos 90 Só com o meu aniversário mesmo Aqui eu fiz uma página meio louca Com umas cores aí Então chegamos no meu planejamento de junho Todo temático com festas juninas Não fui em nenhuma festa junina Tô muito chateada Porque eu amo as comidas Da festa junina Mas enfim Fiz inspirado nessa temática Aqui temos Olha só Muditracker Que eu nunca uso Até o final do mês E sério Eu desisti Hábitos de muditracker Nunca mais eu vou fazer Definitivamente Eu sempre tento dar mais uma chance E depois eu me arrependo Porque eu não uso Aí aqui a gente tem Planejamentos da semana Planejamentos da semana Tem os mais minimalistas E básicos Assim Eu gostei muito E eu acho muito prático E com certeza No ano que vem Eu vou fazer muitos Planejamentos assim Simples Depois entra aqui O meu planejamento de julho Que eu decidi fazer Todo em preto e branco E aí tem umas páginas perdidas Assim Que não são de planejamento São coisas que eu preciso escrever Eu venho aqui e escrevo no bullet Aqui algumas semanas Que eu não anotei muita coisa Mas tudo bem Depois a gente chega No planejamento de agosto Que é um dos meus favoritos também Eu sei que muitos de vocês gostaram Tem vídeo também no canal Pra quem quiser assistir O planejamento mensal Eu quase não usei Mas tudo bem Aqui a gente tem a página Inicial do mês de agosto Eu fiz todo inspirado Em fundo do mar Então tem frases E tudo mais Aqui o planejamento semanal E aqui o de outra semana Também do mês de agosto Aqui então a gente entra No planejamento de setembro Que eu amei ter feito Eu decidi usar amarelo Por conta do setembro amarelo E eu fiz ele com essas florzinhas E abelhinhas Achei que ficou muito fofo Podemos ver que acabou Que eu não usei Durante algumas semanas Não sei porquê Mas esse mês eu não usei Aqui a gente entra Pro mês de outubro Que foi aquele que eu fiz Inspirado no dia das crianças Como podemos ver O multitracker Que eu não usei até o final Pagem de ideias Que eu também não fiz Muitas anotações Dependendo de como tá A minha rotina Eu simplesmente não anoto Ou anoto em qualquer coisa Que tá na minha frente Isso acontece muito também Aqui o planejamento semanal Depois a gente entra então Pro mês de novembro Que eu amei demais Ter feito esse planejamento Com esse recorte Aliás quem não viu ainda Vai lá assistir o vídeo Que ele deu uma flopada legal Mas ficou muito fofo Esse planejamento Aí depois temos aqui A página de hábitos Que mais uma vez Olha só No primeiro dia Eu vim aqui Anotei até uma parte Depois eu desisti Completamente Não sei o que acontece Mas enfim Nunca mais vou fazer sério Desistir dessa página Definitivamente E aí aqui a gente vem Com o meu planejamento mensal Que eu também não fiz Muitas anotações No mês passado Eu decidi fazer Essa página Com visão geral do mês Porque Tava acabando as folhas Do meu caderno Então eu tive que dar Uma otimizada Pra conseguir usar No planejamento de dezembro Eu fiz a mesma coisa Já vou mostrar pra vocês Então ficou essa visão Eu gosto Dessa visão aqui Às vezes eu acho Até mais prático Do que fazer um planejamento Pra cada semana Dependendo de como Tá a semana Nem tem necessidade Então eu gostei bastante Depois a gente Depois a gente entra Então pro último do mês Aí a gente tem aqui As coisas que eu ainda Tô fazendo anotações É porque o mês Ainda não acabou Então tô usando aos poucos É um dos vídeos Mais recentes De bullet que tem aqui No canal Quem ainda não assistiu Corre lá pra ver Que eu mostrei Como eu fiz tudo Aqui a gente tem A página de organização Do Natal E Ano Novo Que eu vou ainda Fazer algumas anotações E esse último espaço Que eu deixei aqui É pra escrever uma cartinha Meio que de agradecimento Alguma coisa que eu queira Deixar registrado Sobre esse ano E aí eu vou usar Essa cartinha aqui Essa cartinha não Vou usar esse papel aqui Pra escrever essa carta E é isso Aqui no final Temos o que? Muita rabiscação Aqui uma dica De uma coisa Que eu sempre faço Eu testo as canetas Isso aqui ignora, tá? Mas enfim Eu testo as canetas aqui Pra eu ter certeza Que elas não vão manchar Quando eu usar no caderno Então aquilo que eu vi Que atravessava pro verso Eu já nem usava Entendeu? E aqui são algumas anotações Quando eu andei fazendo Sobre o meu planejamento Do ano que vem Já meio que tendo uma ideia De como eu iria fazer E aí em breve Vocês vão ver aqui no canal E eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o tupo No meu bullet journal Não esquece De deixar o seu like no vídeo Que ele é muito importante Se inscreve aqui no canal Se você gosta de conteúdos assim E também não esquece De se inscrever na nossa aula Por favor Vai estar linkado aqui na descrição Também vou deixar No primeiro comentário aqui Fixado no topo E eu vou estar esperando vocês lá E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Agora deixa eu tomar O meu cafezinho Com licença E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo